Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez vou trazer mais um vídeo do Escolha Seu Herói aqui no Subway Surfers A gente vai jogar então com a mina que vocês escolheram aí e o board do Teleporter Bora lá, tentar fazer aquela nossa quantidade de sempre, pelo menos umas 5 mil coins Pra vocês verem aí, dar um tempinho legal pra vocês verem essa personagem A gente ainda tá aqui na Cidade do Rio Opa, ainda está na Cidade do Rio E ela vai ficar aqui por enquanto até a gente fazer pelo menos uns 12 personagens Vamos ajustar aqui, cai não Opa, tinha uma tocha ali em cima, não deu pra eu pegar Vamos indo por aqui Lembrando de sempre ficar por cima dos trens pra ajudar vocês a ficarem mais tempo no gameplay Melhorar ponto e pegar mais moedas É a dica que eu sempre falo pro pessoal Opa, uma tocha aqui na esquerda Bora pegar ela Esse board aqui do Teleporter Ele até fica bacaninha, mas eu não jogo muito com ele não Porque ele fica trans... você deixa o seu personagem uns 2 milésimos de segundo transparente, né? Quando você vai pro lado, ó Então eu não... eu não sou muito de usar ele não Opa, mais uma tocha ali Caramba, acabam perdendo Lembrando, se vocês estão gostando dessa série nova do Escolha Seu Herói Não esqueça de deixar aquele like maroto Compartilhar, comentar e indicar o canal, né? Lembrando que a gente tá fazendo essa série no jogo do Subway Surfers No jogo do Crossing Road No Blades of Brim E no Marvel Torneio de Campeões Porém, se vocês quiserem que eu faça em jogos de luta, eu também Posso ver aí pra gente fazer sim O pessoal chegou até a falar do Cavaleiro do Zodíaco Mas só foi... só foi uma pessoa Então... é... não foi tão... não teve tanto comentário Comendo por aqui... opa! Vacila não, que o negócio é muito louco Beleza Pegamos o pulão Pegamos o imã E soltamos o suborde Estamos... estamos no hype agora Essa personagem era bem bacana, bem legal Curto ela também A mina Ai, bati Nossa, que vacilo Acabei perdendo o meu board ali Vou soltar mais um Tem um imã aqui pra nós Beleza Chegou mensagem em feirão do automóvel Mas que feira de automóvel, cara? Cara, você é louco? Pulinho maroto Beleza Beleza Pegamos mais uma tocha Já estamos com duas, hein? Será que nessa... Nessa gameplay aqui a gente ainda vai conseguir fazer A... Opa! Mais uma tocha Terceira Vai conseguir fazer Esse desafio das dez tochas Beleza Opa! Mais uma tocha aqui, ó Ah, moleque! Uh, perdemos o board Não tem problema, não O board é pra isso mesmo Pra dar uma... Uma salvada na gente Quando a gente tá meio afogado aí Beleza Ixi, agora ela tá... Ela tá frenética ali Agora voltou ao normal Ó, ó Como ela tá frenética Ó Doidona, mano Ai, caramba Nossa, ela tá ficando doidona direto Para Para Vamos ver se ela vai correr rapidão Não, é só com o board mesmo que tava bugado Ah, perdemos uma tocha A gente já era pra tá com cinco Nossa, cara Tá dando bug de novo, mano Ó, ó Aí você fica quando pula Deixa eu ver se agora vai fazer Não, agora tá normal Agora ela voltou ao normal Estamos com quase três mil Foi olhar Opa, mais uma tocha Foi olhar a quantidade de moedas Me ferrei Bem feito Opa No Pokémon GO Opa, mais uma tocha Seis Caraca No Pokémon GO Eu tô com Cem Opa Cem Pokémons descobertos E Capturados Tô no level 23 Chegando pro level 24 E Eu tô pra transformar O Blastoise, cara Mais um Squirtle Eu faço O Blastoise O primeiro que eu fiz Foi o Venossaur Só que ele já não Curtia muito, né Eu curto mais a A primeira Versão dele mesmo Que é o Bobassaur O Ivysaur Também eu não curto Muito não E o Venossaur Muito menos Acho que ele fica Muito feião Agora o Charizard E o Blastoise Esse aí eu acho top As três transformações Dele Eu acho legal O Raichu Ele também não tá Muito legal No Pokémon GO Ele tá Meio esquisitinho Mas deixa isso Pra um próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo Falando Sobre o Pokémon GO Também O meu level Que eu já tô As coisas Que eu já peguei Entre outras Vamos lá Já chegamos A três mil Estamos chegando Nos quatro Eu tô deixando Com o Facecam Porque tinha um pessoal Que tava achando Que era mentira Que eu jogava em tempo real Quando eu trocava ideia Com vocês Não tem necessidade De mentir Mas ainda acontece Ainda tem um pessoal Que ainda Dá umas hateada Acredito que essa série Vai ser bem bacana E já tá ficando Bem legal Porque eu tô Podendo escolher Esses personagens Que vocês Pedem pra mim Aí nos comentários Pra vocês verem Como eu leio Todos os comentários Eu leio todos 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 Eu só não respondo Mesmo Quando é algum comentário Assim Que não Que não há Que não há necessidade Mas Tirando isso Eu respondo 100% Comentário De vocês Aí No YouTube Vamos lá Garoto Quatro Mil e Quintas Moedas Perdemos O nosso Border E por vacilo Meu de novo Caramba Hoje é um sábado Deve ser umas Oito horas da manhã Oito 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 e meia É a primeira jogatina Que eu tô fazendo Então Me perdoem aí Por essas vaciladas Eu tô dando umas batidas Que normalmente Eu não dou Meu Tomei um banho Pra Pra dar uma despertada Vou pegar aqui um Pra me tranquilizar Aqui um pouco Eu cheguei a Quatro e setecentos Sem pegar jetpack Né Vou pegar um jetpack Zinho aqui Agora só pra Dar uma acalmada Beleza É nóis moleque Pegamos já Cinco mil moedas Então esse vídeo Já vai ficando por aqui Não esqueça de escolher O próximo herói Que vocês querem Que apareça aqui Qual o jogo Quem gostou do vídeo Deixa aquele gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até o próximo herói Tchau